Olá meu amigo, hoje vamos dar uma explicação um pouquinho mais elaborada aqui das nossas cargas de RF. Temos várias versões desde de 5W até 500W com amostra de sinal ou constaída atenuada fixa em 30db. Esse é um modelo novo de carga, vai de 50 até 150W, compacta. Temos uma outra mais para uso mais robusto aqui, até 200W, com amostra de sinal também uso fixo, só que uso fixo até no máximo 150W, uso fixo de 30db. Temos essa versão aqui de 100W, com amostra fixa também de 30db. Temos essa daqui que vai ter amostra de sinal também, ajuste fixo também de 30db, depende da encomenda. Essa aqui vai até 150W. Temos essas versões aqui que suporta 100W, mas de pico e contínuo 50W. Um ótimo produto rádio aqui que vende bastante também. Temos nossa carga aqui de 250W. Temos outra versão aqui, ó, com conector Nmacho aqui, até 150W. Nosso radinho de teste aqui, ótimo rádio, tá? Para quem quiser comprar aí eu recomendo, viu? Os caras sabem fazer rádio. E é isso aí. Então temos várias versões aqui, ó, com conector Nfêmia, Nmacho, UHF Fêmia e tal. Temos exemplos aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia, gerando empregos, ó, aqui no Brasil. E uma forma de a gente gerar empregos aqui no Brasil é consumir produtos brasileiros. Você consome, ó, empresa de tinta, empresa de banho químico, empresa de banho de chapas de inox, banho de níquel, empresas nacionais de conectores. Então a Nflor, empresa de parafuso, tudo gera economia aqui, ó. Temos empresas de etiquetas e a nossa empresa de engenharia que faz integração nos projetos, né, ó. Temos essa versão aqui, ó, que vai até 150W. Será que vamos testar hoje aqui, tá? Já setei o meu rádio aqui para uma frequência nos rádios amadores aqui. Vou apertar o PTT aqui, ó. Vamos ver o que acontece, ó. Apertei o PTT, ó, 50W travado lá, quase lá, né. Agora vou soltar o PTT, né, que tá vermelhinho. Vou soltar o PTT. Vou virar o batimento para esclarecer refletido aqui, ó. Vou apertar o PTT sincronizado aqui com a câmera aqui. Tá vendo? Bateio nem se mexe. Então, é muito ideal para você calibrar equipamentos aqui de estética, né, que usa rádio frequência na faixa de 27 MHz, para calibrar transmissores de potência na faixa de VHF, UHF. Temos na versões de cargas também até 4 GHz. E temos na versão mais comum aqui até 1.5 GHz, que atende todos os rádios amadores aqui, tá bom? Ó. Temos N formatos e nossas potências vão desde 5W até 500W, com amostra de sinal maior que 30dB ou com uso fixo de potência, que vai 30dB fixo, usado até como um atenuador de 30dB, para 150W, 100W e 150W. Somos uma empresa nacional de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, para você ver nossos vídeos aí. Um abraço. Se é possível aqui, inscreva-se no nosso canal. Siga-nos aqui, você acaba contribuindo para a empresa nacional e para geração de empregos aqui no Brasil. Muito obrigado, um abraço e deixe seus comentários aqui, tá? Responda assim que possível, porque graças a Deus atingimos a marca de 2.5 milhões de visualizações no nosso canal. Um abraço aí de coração. Muito obrigado. Valeu aí. Tchau. 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 Tchau.